Música O grupo conta com 17 atletas, 12 deles estão se preparando para o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, que acontece no mês de abril em Belém, no Pará. Para esta atleta, que já participou de diversas competições, será um grande desafio participar deste campeonato. O Jiu-Jitsu representa muita coisa e essa competição vai demonstrar justamente o que a gente está fazendo aqui, que você está se preparando para essas competições, porque a gente já competiu aqui, a gente agora quer mostrar o nosso talento lá fora. Para o professor Edson Ferreira, que é o responsável pela preparação dos atletas, o Campeonato Brasileiro exige muito de cada um deles, mas só o fato de participar já eleva muito todos eles. A gente está se preparando para isso, a gente disputou agora o Maranhense, o resultado foi interessante, de 4 atletas, 5 medalhas, e agora a expectativa é o brasileiro, que é em abril. Atletas estrangeiros também podem lutar o brasileiro, que isso que é o diferencial. É o da Federação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo, que tem um conselho do Ministério do Esporte, que aprova todo este evento, então dá muita gente querendo competir, então tem que ser no nível alto. Este garoto é o mais novo da turma. Ele não vai participar das competições no Pará, mas está trabalhando para, muito breve, competir com os colegas. Eu pretendo ir quando estiver mais velho, tiver mais experiência com o Jiu-Jitsu, tiver mais graduado, com faixa, com assim, tiver mais experiência com os treinos, os golpes, com assim. O professor Edson Ferreira revela que o Jiu-Jitsu é também uma terapia. Aqui se aprende não somente as artes de uma luta. O Jiu-Jitsu não é só dentro do tatame, é fora do tatame também. Então a gente tem que trabalhar com o atleta e isso, não é só dentro, não é só você chegar na competição e ganhar a luta. Não, é fora também, é o modo de vida, é como você se alimenta, é como você dorme, é como você trata o próximo, entendeu? É como você se comporta numa situação de risco, numa situação de calma, como você tem que se comportar para manter a calma numa situação extrema. Então é muito mais do que isso, é muito mais do que a competição, do que o tatame, é muito mais afora. É o que a gente chama de estilo de vida. Ferdinando Rocha é outro atleta que também está se preparando para o Campeonato Brasileiro, em Belém. Para ele, participar é o mais importante. A vista que o crescimento do MMA, a nível de mundo, despertou interesse em vários atletas. Quando o ano foi diferente, acompanhou a prática do Jiu-Jitsu, que é um dos esportes básicos para o MMA, não traz só a questão da saúde, definição de corpo, mas despertou interesse por competições. A gente tem medalhistas pan-americanos, medalhistas norte-nordeste, maranhenses, piauiense, enfim, competições a nível de Brasil. E agora a gente está se preparando para mais um brasileiro. A dificuldade que temos maior é a questão não só da divulgação do nosso esporte, mas também a questão de patrocínio para que a gente possa representar não só a cidade de Codó, mas o Maranhão nas competições de nível nacional.